O lugar preferido do pobre no ônibus é uma cadeira alta. Na van é a frente. Tu para pra pegar a van. Pode entrar? Vou na frente. Sentou o motorista. Pode colocar o cinto aí? É pra quê? Não, segurança. O cobrador tá assim, ó. Pra fora da... Moleque, vai, vai, vai. Vindo uma Ducato lá atrás.